Tem que ser jogar, pô, para aquecer. Só ficar com a mão no fogo. Aí, você dá um tiro desse sem mira? Você não dá um tiro desse sem mira? Que que é isso, velho? Tá certo, hein? Tá certo. Oh, eu posso provar depois, cara. Eu posso provar. Pra subir nível aqui na GamesCamp, é só jogando isso aqui? Não, não, não. Tem que jogar o lobby. Não, mas tem uns caras que acham que vai subir dando a vida aqui no lobby. Não, na arena. Mas só, você não sabia não? Já vai estar 19. Vai aparecer de um dia pra noite. Se eu ficar ali no site logado, eu consigo subir de leve, de boa? Meu Deus. A parada não é ficar só aqui na GamesCamp, não é isso? Espeça de jogar o lobby, pô. Ah, é brincadeira. É o que eu tô falando, pô. É tipo, você ficar ali olhando pro site ali e vai subir no leve. Só ficar olhando pro site? Ah, deixa o site aberto ali e vai pro YouTube, vai pro Twitter, tá ligado? Tô ligado, não vou fazer isso. Pra ver se eu pego 20. Ah, eu tô perguntando se é assim. Não, acho que não, né, cara? Tem que jogar lobby lá e matar. Caralho, bicho, o cara de camper na porra do bagulho, velho. É que ele vai upar nível, eu já disse. Ah, que isso? Mas eu já subi um leve assim, eu acho. Nunca. Pode ter subido a sua reputação. Ah, eu ganhei até uma paradinha. Ah, não, eu ganhei uma paradinha agorainha, que é... Faz um tutorial. Ah, isso aí todo mundo já fez. Insigne, insigne. É, então. Eu tenho uma das medalhinhas mais da hora da GC, a sexta-feira 13. Ô, louco. Como é? Como é essa medalhinha? Parece... Máscara do Jason. A máscara do Jason? É. Pensei que aparecia até o pai assustando a galera. Mara, como jogou bosta. Que isso, mano? Eu acerto o tiro no cara, o cara não morre, velho. Assustou comigo ali, me deu o tiro. Bulbaçado, bota a cara lá, velho. Olha, de snipe é sem mira. Vamos fazer isso. Fafou. Porra. Eu fiz 3 pá tomei, tá ligado? Sem mira, sem mira, sem mira. Ah, eu jogo demais isso aqui, velho. Isso é o dia inteiro. Bora, Bulba, de novo. Isso é fácil. Nós matamos eles e depois vamos para casa. Eu vou morrer. Caralho, que milho. O mais cego Steve Water. Você já viu a mulher do Steve Water? Qual é, mano? É sem mira, velho. Nem ele. Ô, louco. Aí foi pesado. Eu vou morrer nessa mulher. Vai morrer nessa esp... Calma, Bulbaçado. Faz isso não. É... É... Você sabe o que o Michael Jackson fala para o Steve Wonder? Não, não sei não o que foi. Também não sei não. Não conheço os dois? Não, não sei o que eu posso, cara. Tá. Sem mira, hein. Ah, foi beijado, não? Ô, louco. Porra, mas você veio ficar assim, mano? Ó, vou dar. Desartigo? Cadê? Tô treinando no boost, mano. Vai só dano em três aqui, mano. Só entre frag por isso. Ah, não é isso mesmo. Tem que ser assim. Tá certo, mano. Tá certo. Tem que treinar a cabeça dos caras. Ei, mas me tem uma dúvida ali. O cara ganha leva só ficando no lobby. Porra, seis de life o cara ficou. Só foi no lobby. Eu errei a primeira bala. Ah, manchei a cabeça dos caras na parede. Que isso, o Scoot é perfeito. Você não ia nem ver da onde ia tomar, seu certo. Aqui está o win. Onde anda seu? Vai tomar ra... Quer outra? Seco? Ó, você liga. Aprende, aprende, ó. Não, não. Mas aí você vai ficar assim? O cara fica atrás do cone, porra. É isso, boba de camper, velho. Que camper, velho? Você foi debrado, rapaz. Você achou que eu estava do outro lado. Ô, louco. Falei que era camper, mano. O cara estava em cima dos cones, velho. Eu não, não. O cone é quem fica chorando. Ah, não, para. Quem chora tem lágrima. Eu não chorei nem nada pra ser. O cara estava de glock aí, roxando em mim. Então, todo mundo é um cone, pô. Todo mundo chora. Vocês nunca choraram. Eu já estava usando a minha mão de mim. E aí? O... Pediado. Porra. Toma um tiraço no rosto. Vai, toma, sua gostosa. Ih, viado. Ih, rapaz. Pode jogar de AK não, senão é uma pele, velho. Acho que só é desert. Como? Como é que pega desert, Igor? Não dá pra... É só apertar o número 2, pô. É, né, 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 né. Vamos logo aí, vamos logo aí, vamos logo aí. Não gosto. Gosto a ficar upando aqui na... Na arena. É, vou para nível 20 aqui na arena. Sem mira, sem mira. Essa é a FEDERCH aí. Ó pro sem mira, ó pro sem mira. Não scope. Que que é isso, cara? Ah, tá, fiquei sabendo te dar sem mira. Ô tiozão, eu tenho prova suficiente pra te aprovar do que eu preciso de prova. É hora agora, meus irmãos. Ó, porra. Ó, louca, aí cê me foe a gente partando. Caralho, aí cê é o quê? Pregue. Que que é isso, garoto? Caralho, velho. Sem mira, rapá. Caralho, quase me passa manteiga, velho. Que que é isso, velho? Que que aconteceu aqui? Eu ia... Eu ia passar uma manteiga, velho. Caralho, velho. Já cá não dá, não, mano. É porque eu... Eu tô jogando... Eu tô jogando mais... Mais hoje de trader do que de ent-frag, mano. Tô jogando compro todo dia com o Bolt lá, cara, na live dele. Aí ele tá me ensinando, tá ligado? Vocês sabem que eu vi um live de o Boltz lá? É a vez live de ninguém, não, mano. Cê tem que ver, pô. Live é bom, é ao vivo o cara jogando. Aí, tá vendo? O cara me ensinou a dar um spray bom, cara. O cara me ensinou a jogar, tio. Porra de ver os outros jogando. Não, pô. Cê tem que ver jogando pra depois cê jogar, pô. Não precisa. Precisa. Tem que ser jogando, pô. Pra que ser. Pô, mas só fica com a mão no fogo. Aí, cê dá um tiro de sem mira? Cê não dá um tiro de sem mira? Que que é isso, velho? Tá certo, hein. Tá certo. Ô, eu posso provar depois, cara. Eu posso provar. Caralho, vamos tirar sem mira já, que nem eu tô cristão. Ah, é na 1, né? Depois dessa aqui, ó. Caralho. Que que é isso, velho? Sai, cachorro. Esse é viciado, meu ser filho. Ui! Ô, Beto. Ah, mas que fodeu. Eu vi onde cê chorando na pontinha, que que aconteceu? Ô, louco. Ah, pô, que eu ia matar o cara na parte e ele virou cê-quilo. Ah. Ah, o pessoal não escovei. Que que é isso, mano? Sai daí, mano. Ah, não, não choro, mano. Não, mas essa rampa aí, cê tá ligado que não pode ficar subindo ela. Ah, não pode? Ah, desculpa, velho. Eu não vou subir mais. Aí, parece que é bom, né? Let's go, let's go, let's go! Aí, tá porra. Não pode subir na rampa. Não pode ruxar. Não pode jogar de coach. Tem que ver live antes de jogar. Não pode tirar. Tem que ser o Boltz. Se o Boltz não fizer live, não joga. Eu nem vi de live de Boltz, velho. Quando for round de AWP, tem que ser sem scope. Tem, tem que ser sem scope. A K é só a TEP, só, não pode dar dedão. Não pode dar spray. mas tem que ser assim cara que não é permitido nos pistols só ir sem mira sem mira eu já te vi te conheço de antes desde quando era moça chupa seus peitinhos e sarrei seu aluno come sua chana já fiz você chorar, já fiz você chorir e essa boquinha já fez um gradinho aqui sem faca, sem faca faca também no alpe não pode bem lembrado olha lá o cara fica lá de cima olhando por trás de uma porra de um banheiro tá tudo preto é porque a skin tá bugada eu ia falar porra que skin da hora não tá bugada você melhor que o spartan ai ó o monstro larela espécie tá baixa essa porra meu saco tá vendo ai mano a kk a minha skin tá bugada vou fazer uma regra só de ti pistola pode sim e agora que eles são no school não é porque a kk é muito fácil de matar vocês porra aaa para cara seja mais humilde ai cara que é isso ai eu to fugendo o live dos cara porra to ligado como é que é o tech 9 e ela melhorou ainda ta uma bosta aaa sem mira mano olha porra mano nunca mudou nada esse cara é chate ta uma bosta o galera tinha uma ideia boa não vale se matar não bagulho é sem mira alpe porra tira o scope dela e coloca uma partida eu fiquei sabendo eu não sei se isso nem é sem mira o animal não 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 cala não ta sem mira o burguerzinho oba na perdeu os mil oba esse mini robucato ele vai ter uma chance pra mim aham to com 2 lives mano eu to com 8 parara que eu acredito perdeu o outro vai tomar no da cava tem que ser tem que fazer que isso hein o cara usando a cava que lixo que rola bora só onyawa onyawa to dando vai não pode essa é a regra desculpa nem m4 não só o AK dando tap M4 só sem silenciador Não falta não Isso aí Não pode puxar falta Cara usou um AUSP, deu uma bala Aí o cara tá melhorando Tem outras regras aí que não vai inventar ainda Porra Caralho, não pegou a HS Tomar no cu, vê como o moleque ficou Bateu no peito a bala e tirou 20 de vida É, tem que tirar 100 de vida pro cara morrer Isso que é foda E essa boquinha já fez um agrado aqui Que isso, velho Olha essa mentira, cara Ah, é a criança do que a outra É foda Ó, fixo, não sei se tu sabe Mas eu só não escondo no ALP Os caras moram Pisso problemático Não, sem medo Entre o vão, vai tomar o tirão Mentira da porra Não, mentira não, foi verdade Aconteceu Não, não é cagada Se atiram e ficar vendo muitas lives Cagou sim Isso aí é muitas lives da assistida Cagou, cagou, bote Tânia vai tomar outra Ó, olha só Aprende, aprende como é que é, ó Ô, cadê o tido? A gente não sabe, a gente não entendeu Que eu só não escuro Não pode ver a mira, o animal Esqueceu a regra, cara É sem mira Meu Deus, velho Vai ter que dar banho nesse cara aí Não tá aguentando Tá pro eco lá, velho Se eu pegar usando mira, eu vou reportar, hein Vou reportar pro eco E se matar na faca com o ALP também reporta, hein É, o engraçado é a gente sempre... Ó, mano, se eu não fode... Se não... É, se eu não pudesse pegar a faca Nem tinha faca aí pra pegar Não, não pode não Isso é regra Não pode, pô É regra agora Você chegou agora no servidor Você tem que seguir as regras, cara Você não fez tutorial antes de entrar, né Ah, tá cansado Isso tá escrito lá na GC E vai sair no MM agora É isso Regra é nosso, serve é nosso Tá usando mira, tá usando mira Tá aqui é um ano E aí, como é que fica É se fuder com essa USP, velho Pô, você tá aqui há um ano E não sabe dar tiro ainda, mano Não Não, mas eu tô seguindo as regras Não tá tirando Ah, sim Aí, ó Aí, ó Se chorar Tá de bloc Não pode Ah, meu Um bloc, esse aqui é P2.000, filhão Então, pronto É, ela desmontada é uma P2.000 É, mano, mano Eu quero saber Não tá no jogo, eu vou usar, então Uma bloc de... De escavão É uma P250, porra P250 também só pode dar dois tees Se errar dois tees, tem que dropar ela Sobre aí, velho Sem mira em fusão Uh, que noiscope lindo Como é que o moleque caga um noiscope desse, velho Também não sei Que noiscope, não é que já nasce com a mira esticada até o talo, velho E o noiscope pulando ainda Ah, nasce com a mira esticada até o talo já Qual mão é melhor pra jogar? A direita e a esquerda? Caralho, não Não, não pode escolher a regra da esquerda A esquerda você usa o teclado e a direita o mouse Tem um site, velho, que olha Olha, mostra qual que é seu olho dominante, irmão Que isso? Aí sim Sai top, é isso? O que eu penso não muda, pelo jeito Pra mim, a mão só muda, tipo, visual do mapa, velho Estão assistindo muito Fallen of Fear falando isso aí Pois é Mão, o dominante é foda Nem mostrar a arma aqui dá pra atirar do mesmo jeito Fica doido, vou jogar sem arma nenhuma, fi Vou jogar só com a mira na tela Deixa a arma no centro, porra Eu vou jogar com a cuna mão, até agora eu tô aqui Minha tosse Só no scope, sem faca Exato Ué, o cara sumiu de areia? O cara foi de scope, não é isso, filha da puta Seu pai é aquele corpo? Move it, move it Puxa Caralho Fui a vida toda na bala Mano, com esse boge aí mesmo Quem tira a silêncio da USP? Foda-se agora Eu vou de scope, quero ver Cala a boca Foda-se Foda-se na boca Foda-se na boca Mano, os caras tá dando a ser Foda-se Foda-se Eu vou tirar a scope Eu sou muito ruim Tô gravando aqui, velho Relaxa Pessoal, pessoal, vamo jogar Vamo, vamo Cala a boquinha Vamo dar umas balas Let's call my brother Oxi, não morreu? Aí, os caras tomam tudo de desert Vara o braço, vara o peito e não morre Comer o pau, ninguém quer gravar É pequeno Ok É por isso que tem que gravar, pra não esquecer Não, pô Pessoal muito lixo, falou pra vocês aí, velho Música Música